Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E eu faria tudo pra não te perder E eu faria tudo pra não te perder E eu faria tudo pra não te perder Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo eu com ela e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Você é a minha vida Ela é meu mundo Você é o que eu preciso Ela é meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com uma Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casado com ela Namorando com você Eu amo ela e você Depois de tanto tempo eu com ela e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Ela é meu mundo Você é o que eu preciso Ela é meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com uma Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casado com ela Namorando com você Eu amo ela e você Eu só queria ter o teu abraço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entrar no compasso Que o seu coração bater Olha nos teus olhos e dizer Sem você Não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou tá gelado Se faz sol ou faz chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe De você Pro escuro Fica claro Sozinho acompanhado É só a gente Ficar junto E não separado Eu só existo Eu só existo Se for do seu lado Se for do seu lado Vem com Judea Marques Eu só queria ter o teu abraço Pra ver seu disfarço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entrar no compasso E o seu coração bater Olha nos teus olhos Olha nos teus olhos E dizer Sem você Não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou tá gelado Se faz sol ou faz chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve Tá pesado Ficar longe De você Pro escuro Fica claro Sozinho Acompanhado É só a gente Ficar junto E não separado Eu só existo Se for do seu lado Se for do seu lado Sabe Nosso problema é igualdade Já estamos conscientes Já estamos conscientes Que por mais que a gente tente Não dá certo Mas quem sabe O certo é assim Lembra De como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me porta Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me porta Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica Vem com Judea Marques Sabe Nosso problema É igualdade Já estamos conscientes Que por mais que a gente tente Não dá certo Mas quem sabe O certo é assim Lembra Lembra De como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me porta Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me porta Do quarto pra fora Eu e você Sem regras Sem lógica Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus aonde você tá? Me diz aí Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Alô Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Vem com a Judea Marques Vem com a Judea Marques Que tá chamando Que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor Pelo amor Pelo amor de Deus aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô 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 Atende o telefone por favor Alô O que que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Dói ter que controlar a vontade doida de te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores não é isso É ter que acostumar Dormir com alguém e acordar sem ninguém a noite pra ruar de novo Contar da minha vida Contar da minha vida Encharcar na bebida e voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda mais quando você já namorou 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 Uns ano e pouco Não é fácil ser solteiro ainda mais quando você já namorou Namorou Uns ano e pouco Vem com a Judea Marques Dói ter que controlar a vontade doida de te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo aí Cês tão junto ou não tão Mas o pior dos piores não é isso É ter que acostumar Dormir com alguém e acordar sem ninguém a noite pra ruar de novo Contar da minha vida Encharcar na bebida e voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro Não é fácil ser solteiro ainda mais quando você já namorou Namorou Nos ano e pouco Dormir com alguém e acordar sem ninguém a noite pra ruar de novo Contar da minha vida Encharcar na bebida e voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda mais quando você já namorou Namorou Uns ano e pouco Não é fácil ser solteiro ainda mais quando você já namorou Namorou Nos ano e pouco Mesmo tão distante eu te amarei Você está me ouvindo eu sei Sinto o teu cheiro pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Te amarei até depois do fim Tinha o dom de me fazer o bem Nem olhava pra si És o meu divã És o meu divã Meu sol toda manhã Não sei aonde está Não sei aonde está Mas me escuta Mas me escuta eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Vem com a vida Vem com a vida Vem com a vida Mesmo tão distante eu te amarei Você está me ouvindo eu sei Sinto o teu cheiro pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs Todas as manhãs brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Te amarei até depois do fim Tinha o dom de me fazer o bem Nem olhava pra si És o meu divã Meu sol toda manhã Não sei aonde está Mas sei que me escuta eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Não sei aonde está Mas me escuta eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Vem com a Judea Marques Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços pra sempre Pra sempre Minha felicidade Lembra aquele tempo amor Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Estar com você Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Enquanto eu falo, minha felicidade Ficava em casa te esperar, você saia com outro em meu lugar Não venha me falar de tudo que passou, a gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei, das noites em claro que por você chorei Agora é passado, eu já te superei, você foi só mais um não passa de um ex-amor que não vindou Alguém que só me magoou, espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vindou, alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Não teve amor Enquanto eu ficava em casa te esperar, você saia com outro em meu lugar Não venha me falar, não venha me falar de tudo que passou, a gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei, das noites em claro que por você chorei Agora é passado, eu já te superei, você foi só mais um não passa de um ex-amor que não vindou Alguém que só me magoou, espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vindou, alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Não teve amor Um ex-amor que não vindou, alguém que só me magoou